acho que agora sim finalmente vamos conseguir obstar estas questões técnicas obrigado pela vossa paciência e tenho já aqui o Ricardo vamos a ver se entra agora ah finalmente desculpa o que é isso? desculpa afinal não há nada que pedir desculpar pelo menos a mim aqui em Portugal nós estamos como sabes não somos propriamente coincidos pela nossa pontualidade também e alguns nestes 10 mil quilômetros é perfeitamente compreensível e em nove horas de diferença pronto mas já cá estamos nós também não somos muito homens de contas eu tenho que ser um bocadinho mais agora mas perfeitamente normal Ricardo antes de mais obrigado por estares por estares cá connosco eu quero antes de mais também começar por agradecer ao CCP a iniciativa e a possibilidade que nos dá de conversar um pouco esta mais uma das conversas já num rol de conversas que já vem de algumas semanas e pronto vamos tentar fazer isto sem grande formalidade existe pelo menos uma questão que pelos vistos logo de início é suposto colocar-te que presumo que seja a questão mais difícil disto todo que é és sócio do CCP Ricardo? se viesse ter perguntado isso no nosso ensaio não era? devia ter feito mas pelo menos só é verdade mas agora olha não tem que ser não é? tem que ser portanto já ganhámos mais um sócio já valeu esta conversa já valeu esta conversa é a segunda desculpa que eu tenho de pedir esta noite primeira pela trás segunda por não ser sócia mas vou falar com a Susana que é para ver como é que me faço sócia como é óbvio tem que ser muito bem até porque talento e critério no clube é sempre necessário tu estavas cá a trabalhar em Portugal quando começou quando começou o clube eu acho que sim eu acho que sim acho que o clube eu saí de Portugal em 99 acho que o clube se não começou começou em 98 só do erro portanto deve ter sido ali eu saí eu saí de Portugal no verão de 99 portanto deve ter perdido ali os primeiros capítulos mas mas tenho ouvido falar muito do clube e sempre bem através através das pessoas com que com que eu trabalhava em Portugal os meus amigos ainda portanto muito bem tenho que fazer sócia e tem tido bem e tem tido tem tido um papel em importante obviamente como em qualquer em qualquer comunidade criativa obviamente teres um um local de troca de ideias de debate para aí tentar puxar em duas tempo para a frente fazer sempre apertar também o critério acho que é importante e o clube tem tido um papel importante nessa estruturação digamos assim também da nossa profissão em Portugal isto para começar antes de mais há gente que nos está a ver de certeza e que já começou na profissão bastante depois de nós não sabem exatamente quem quem eu sou e provavelmente não sabem também quem tu és ou pelo menos viram-me poucas vezes tu disseste de Portugal em 1999 se calhar começar por falar um bocadinho um bocadinho de ti e dessa dessa tua saída de Portugal há 20 anos nós tiramos uma história parecida porque parecida nós passamos pelo mesmo sítio que foi a Z há muitos anos com o Zé Campos tu saíste e eu entrei portanto já não nos cruzamos nessa altura mas na altura quando entrei já recebi de certa forma um legado do bom trabalho que tu fazias do excelente trabalho na verdade que fazias na altura com o Zé e com o Miguel Coimbra que presumo que também esteja a seguir-nos e portanto estabeleceu-se logo ali um critério percebia que não podia andar atrás de andar a fazer vestidos e que ia até que andar atrás da coisa séria mas diz-me bocadinho como é que foi o teu percurso o que é que tiveste o que é que foste à procura o que é que tu vou sair exatamente foi um percurso de sorte eu acho que começar a nascer comigo ali com o Zé foi ótimo e isso definiu logo ali uma série de critérios e de ambições que nós partilhávamos e que a ideia sempre foi fazer o melhor trabalho que conseguíamos e há 20 anos atrás eu tinha 25 ou 26 anos portanto a curiosidade ainda era não quero dizer que fosse maior mas era muito grande a curiosidade é uma coisa que eu acho que não vai desaparecendo mas na altura havia uma certa urgência da minha parte para conseguir para ir passear para ir ver outras coisas e ver outros mercados e ver outros sítios que é uma 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 apetência normal em qualquer idade mas quando tu és mais novo tens mais disponibilidade por fazer isso o portfólio não era mau para quem tinha idade não gostava o portfólio estava longe de ser mau não sei e então achei que queria conseguir não é se calhar não foi a forma mais planeada e não foi mais bem estruturada para emigrar mas funcionou eu acho que nós quando decidimos fazer as coisas mal ou bem depois elas vão ao sítio não é na verdade elas vão assentando mas tu já tinhas um a dizer foi um projeto interessante na altura e tinha uma cultura muito interessante na altura eu julgo que aquilo foi uma foi uma boutique que nos que nos meteu muito a vontade de ir atrás das coisas e sobretudo não temos um não temos necessariamente um papel periférico mesmo estando num cantinho da Europa pelo menos em termos mentais não temos um papel periférico exatamente a ambição era uma ambição que era universal não é que era fazer trabalho mais irreverente trabalho mais mais como é que eu como é que eu digo isto sem prisão para a obra estrangeira se calhar mais trabalho que te fizesse parar que te fizesse rolar que te fizesse ter uma reação mais brutal às vezes exatamente e isso sempre era muito discutido entre nós 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 víamos na altura víamos muitas cassetes o Zé tinha tinha uma generosidade imensa e a gente estávamos na sala e mostrava-nos as cassetes dos festivais na altura não havia o website e então nós passávamos as horas a discutir o que era bom e o que era mau e a criticar e a dizer que fazíamos melhor e não sei o que e não sei o que mais e essa parte em que alguém tem tempo para te dar referências não é e tem essa generosidade é fundamental eu acho que é um bocadinho aquilo que nós temos que fazer agora agora que achamos que já sabemos alguma coisa temos que passar essa impressão aos outros não é absolutamente absolutamente tu sentiste-te mais tu depois de Portugal saíste foste para a Holanda presumo eu sentiste-te mais no centro da Europa quando mudaste de país ou sentiste-te que a geografia interessou pouco nessa tua nova centralidade é mais central Amsterdão não só por questões geográficas mas porque que a Holanda e eu acho que na altura eles criaram uma série de benefícios fiscais para algumas empresas multinacionais a partir de lá e havia uma série de sets que eu acho que ainda existem que estavam baseadas em Amsterdão como Adidas ou Nike ou a Heineken apesar da Heineken de ser uma beleza e isto fez com que o mercado de publicidade fosse obrigado a fornecer estes clientes não é? e entretanto abriram uma série de agências para para trabalhar com estas marcas e estas agências tinham que ter um perfil mais 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 excepcional não podia ser só o costume que era inglês e americanos porque estávamos a falar para o resto do mundo e eu acho que foi aí que se criou principalmente com a Wyden na altura que eu acho que eram os primeiros a abrir e depois a One80 que se criou esta cultura em que é preciso haver uma certa diversidade não é? nestas equipas que é para o trabalho não ser só uma piada privada entre quem fala inglês e na altura foi 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 difícil porque o meu inglês era horrível era bem pior do que é hoje em dia mas eu acho que a vontade fez com que fez com que isso fosse possível a vontade mas uma ajuda fundamental da minha mulher que ia salvando sempre que eu gostava de escrever uma frase nova em inglês e essa perspectiva nova foi foi a minha mais valida eu acho que às vezes nós vimos de países mais pequenos mais periféricos mercados menores menores em termos de tamanho não menores em termos de qualidade e podemos ter alguma impressão que não somos tão bons como os criativos de mercados maiores em termos de tamanho mais uma vez ou que não falamos inglês tão bem como eles mas eu acho que é uma vantagem ou pelo menos foi isso que eu tentei fazer tornar a tua desvantagem numa desvantagem que é tu não tens um ponto de vista anglo-saxónico tu tens outras referências culturais essas referências culturais são tão ou mais importantes que outras quaisquer e se tu conseguires fazer valer esse ponto de vista é ótimo para poder perceber e se tivesse um sotaque cerrado como eu tenho e não te importares que as pessoas gozem contigo e fizeres desse sotaque cerrado a tua mais valia eu acho que isso vai funcionar e foi isso que funcionou para mim portanto é mistério eu costumo trabalhar há algum tempo em Londres e agora estou a trabalhar em Tóquio quer dizer não podia ser mais difícil e mais longe mas o facto de mais uma vez não falar a língua não dominar por toda a língua é uma desvantagem gigantesca porque estou a trabalhar o mercado local mas há sempre uma forma de dar-se a volta a isso e eu acho que é a forma como tu encaras as tuas limitações e como as transformas numa mais-valia sim tu como é que tiveste algumas digamos assim que a tua como é que tu conseguiste traduzir digamos assim o teu trabalho em termos de raciocínio tiveste sempre algum esforço grande em termos de adaptação à cultura local ou a forma como pensavas em Portugal quando a levaste para fora sentiste que em termos das tuas ferramentas mentais da forma como racionavas como tentavas articular um argumento de venda etc são universais ou tiveste que fazer ajustes e isso teve algumas dores de parte eu tive que fazer alguns ajustes porque a forma como nós fazíamos publicidade há 20 anos é diferente daquela que começámos a fazer há 10 e da que fazemos hoje em dia e dependendo de que medida que trabalhas vais ter que sempre que mudar e eu acho que o maior ajuste que eu tive que fazer foi na altura quando nós mudámos para Amsterdão o trabalho que era feito em termos de marcas globais era em termos de plataformas conceptuais grandes vamos ver que tinham que durar e que tinham que funcionar uma vez e duas vezes e três vezes e quatro vezes e o trabalho que eu estava habituado a fazer em Portugal era mais pontual vamos ver era mais tipo claro fazemos uma campanha a seguir fazemos outra e entretanto isto mudou em todo lado mas esse essa diferença foi não foi fácil porque de repente estás a trabalhar com muito mais meios e quando tens mais meios tens mais responsabilidade tens mais responsabilidade tens mais pressão portanto se queres fazer uma campanha que é mais global e vais gastar mais dinheiro afreguês eles vão estar mais em cima mas uma boa ideia uma boa ideia uma boa ideia uma boa ideia e eu acho que isso tem visto cada vez mais não é e tu vês isso em todos os profissionais que vão mudando de país eu acho que Londres e Amsterdão e em certa forma Paris se calhar para mim um bocadinho o Hamburgo vão provar isso tu entras em várias agências e o perfil do departamento criativo é bastante diversificado em termos de nacionalidades mas existe exato não há tradução uma boa ideia uma boa ideia a tua adaptação ao Japão como é que foi a tua adaptação ao Japão presumo que talvez um mercado mais diferente de todos daqueles em que estiveste a trabalhar cultural e socialmente sim eu acho que a adaptação ao Japão nunca está feita não é impossível exato todos os dias do zero o Bordem dizia que podia estar aí que podia estar ele gostava muito do Japão e de Tóquio em particular que seria a cidade se ele tivesse que comer o resto dos dias dele num só sítio ele escolheria Tóquio ele dizia que podia passar 30 anos a aprender a cozinhar em Tóquio e aprender toda a língua japonesa e morrer alegremente ignorante sobre o sítio onde vivia mesmo ao fim de 30 anos tu subscreves a opinião concordo o mais possível o mais possível eu gostava muito das coisas que ele dizia que escrevia que filmava foi uma pena aquilo que aconteceu mas partilho eu podia passar o resto dos meus dias aqui a comer não sei se iria cozinhar tanto como não mas ou a falar ou a falar que seria seria um prazer e já falas quer dizer se tu vieres cá e eu tiver a apanhar um táxi eu consigo enganar-te mas o taxista não consegues durante o almoço também enganas enfim enfim se ninguém souber diz se ninguém souber que não estás a ser fluente soas muito fluente isso não haja dúvida sim eu acho que isso é um truque que tu aprendes quando és imigrante que é fingir que fazes parte e mesmo para para os locais fingir que fazes parte há um truque que é que falas o menos possível não é? exatamente e quando alguém te pergunta alguma coisa tu dizes que sim não é? e uma parte às vezes funciona e é mais um dos mecanismos que eu acho que tu adquires quando quando estás fora da tua cultura de referência não é? vais ter que improvisar mais e estás sempre mais atento estás sempre mais exposto que eu acho em termos criativos é bom para quem trabalha na nossa área acho que acho que é bom ter algum conforto que é para ter alguma segurança naquilo que tu queres fazer e nas coisas que tu vais por ponto porque nós todos os dias precisamos dessa segurança quando estamos a fazer propostas mas há um desconforto de estar numa cultura que não é a tua que te obriga se calhar a pensar as coisas três vezes mais ou olhar para as pessoas um bocadinho mais e isso eu acho que faz com que a nossa capacidade de mostrar conceitos de ideias de noções diferentes seja mais fluida porque se calhar estás obrigado ao cérebro a fazer esse exercício mais vezes é menos e de uma forma mais consciente também não é? Sim de uma forma muito mais consciente se calhar é mais cansativo porque estás sempre a arranjar mecanismos de sobrevivência e eu às vezes sinto isso quando vou a Portugal tipo cá assim um bocadinho a respirar fundo tipo tu percebes toda a gente percebes os códigos consegues andar na rua de uma forma mais se calhar mais descontraída não que isto seja uma cidade que fosse a contraída antes pelo contrário é uma cidade bastante relaxada Como é que são os estímulos aí? Os estímulos são os mesmos? O que é que se introduziu de novo na forma como tu pensas ou aquilo que tu ouves que lês que vês e que sintas que está a influenciar os estímulos são os mesmos que tinhas cá? Os estímulos se calhar na sua maioria são porque vais sempre roubar aos mesmos sítios ou aos teus autores favoritos em termos de livros ou aos teus coisadores favoritos Eu acho que aquilo que muda eu acho que há uma coisa que uma vez o Pedro Ferreira que o Pedro Ferreira era o diretor criativo da minha mulher que é a Cláudia Cláudia Gustavo que também começou em Portugal e que agora está vive em Tóquio vivemos juntos e e uma vez o Pedro acho que lhe estava a dizer que havia uma ideia da Kesselskrammer que só podia ser da Kesselskrammer em Amsterdão porque há um contexto em que tu vives e aquela ideia em Amsterdão fazia todo o sentido e não era assim uma ideia muito desmarcada da cabeça era uma ideia normal para o contexto em que eles estavam não era? e aquilo que tu sentes em Tóquio também é a mesma coisa só que ainda mais desmarcado porque é uma cultura com tantos extremos e esse tipo de influências mais extremadas que podem ser algo que tu vês na rua pode ser um reclame que tu vês na televisão ou num táxi ou pode ser uma tradução selvagem de inglês que tu ouves esse tipo de contexto vai-te fazer chegar a uma série de conclusões que vão-se acabar de ser normais para ti mas depois vistas de fora são muitos e géneros e eu acho que às vezes é um bocadinho infecente com a publicidade que sai do Japão mas aquilo que nós temos que ver aqui estas referências vêm dos fotógrafos que tu vês aqui vêm dos livros que tu lês aqui vêm da comida que tu tomes aqui não é nada que seja assim muito alien portanto é mais não é tipo os costumes não são necessariamente diz diz não não o segredo estou a dizer que isso é isso faz parte da própria é um reflexo da própria cultura da própria sociedade para nós é um bocadinho mais incifravel às vezes mas seguramente faz todo sentido dentro da cultura onde está não é? é perfeitamente natural tudo falavas há pouco da Kesselskramer a Kesselskramer a Kesselskramer de certa forma para nós lá está o que às vezes torna um bocadinho mais para quem não sabe se alguém não souber que nos esteja a ver o que é que era a Kesselskramer a Kesselskramer era uma agência uma agência holandesa de dois criativos holandeses que trabalharam muito tempo em Londres segundo sei o Eric Kessels e o Johan Kramer julgo que era assim que se chamavam e abriam-se a sua própria agência em Amsterdão uma agência que era que era que era muito sui generis muito adaptada à cultura uma cultura também muito conjuncturita e muito muito fora de um país das coffee shops digamos assim uma cidade das coffee shops que nós entendíamos dentro do mesmo imaginário e que fomos umas campanhas mais loucas e mais viscerais do panorama europeu eu julgo que muitos sítios e muitas agências tentaram importar um modelo Kesselskramer sem importar a cultura de Amsterdão que foi um problema sério em alguns mercados e para algumas agências uma das grandes campanhas e que tornou a Kesselskramer muito famosa na altura se tu te lembras foi a do Hans Brinker do hotel do budget hotel Hans Brinker e que eles faziam umas coisas com os cocós dos cães e coisas no chão com bandeirolas bandeirolas com palitos espetadas nesses cocós e tal e aí explicaram para onde é que se ia para o hotel mas a importação de um modelo de agência de uma cultura de agência sem importar a cultura do país ou da sociedade onde ela se ensera é complicado eu acho que vai ser virtualmente impossível porque havia ali uma frontalidade no trabalho que é que é muito protestante não é? e há ali uma honestidade e uma crueza que é difícil aquilo que vir do ambiente católico não é? portanto aquilo é muito é muito é protestante o senhor é calvinista não há volta é absolutamente calvinista é assim absolutamente absolutamente e depois aquilo e para além de teres desculpa é para além de teres esse trabalho todo para além de teres esse trabalho todo de facto e quando o trabalho já está no gole tu percebes que aquilo já passou por muitos crivos do mesmo tipo de critério da análise não é só pelos criativos ou pela direção criativa ou pelo plano e mesmo estratégico que fez o briefing para aquilo acontecer tu percebes que a própria estrutura social do cliente a forma como olham para o negócio a forma como olham para a comunicação como é que ela deve ser utilizada como um instrumento do negócio para acelerar vendas ou processões ou o que quer que seja eles também são muito viscerais nisso são muito straightforward não há muita bolsitagem e portanto é complicado às vezes lembro-me na altura a Castle Screamer dava muita vontade aos criativos e jovens criativos portugueses como nós éramos na altura de sermos também um bocadinho mais viscerais e dizer aquilo que devia ser dito de uma forma um bocadinho mais calvinista digamos assim mas eu presumo que depois batemos um bocadinho de frente também com a cultura onde nós estávamos e às vezes o que nem sempre é fácil entender quando tu és novo que é a forma que tu tens que compreender para ser um bom policitário também percebes a tua audiência e isso é absolutamente fundamental tu percebes a sociedade e conseguires entrar um bocadinho nos códigos dela entendê-la e seres empático com o sítio onde vivos mas pronto na altura era a ideia pela ideia e era esse primado e eu não sei se houve algum mercado em si estimulante em que seja que fosse culturalmente estimulante também para dizer vamos lá rasgar as regras e fazer as coisas da forma mais estimulante possível qual foi o mercado tu que passaste por alguns em que tivesses mais esse tipo de abertura mais abertura Amsterdã na altura que naqueles de 2000 a 2010 estava 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 a dar-lhe com força foi na altura sim sim porque havia muito bom trabalho a sair dali a Wyden sempre esteve a fazer bom trabalho ali a 180 no início da oficina muito interessante a Castles como a gente já falou e se calhar agora estou-me a esquecer de injustamente de mais algumas agências de multinacionais de networks que bons escritórios na Holanda sempre porque a competitividade de uma ou outra ou outra agência aumenta-te e eleva-te o patamar de exigência de competitividade do mercado como um todo também sim eu trabalhei muitos anos na DDB na altura que tinha também um trabalho ótimo a VBDO que era a FHVBDO a TVWA que era sempre teve uma boa tradição houve ali um período bastante interessante que eu acho que continuou de outras formas e isso foi bastante estimulante acho que neste momento em Tóquio as regras são diferentes às vezes às vezes podes sentir que são um bocadinho mais difíceis ou um bocadinho mais sérias mas tu também vês coisas que não fazem sentido nenhum e que saem de uma forma perfeitamente natural neste momento eu acho que prefiro este exercício aqui é mais difícil perceber o código porque não só estou aqui há menos tempo como é uma cultura de referência muito mais distante da nossa como acho que o extremo dá-me sempre para ir mais longe tu achas capaz de ser mais mais livre nesse aspecto neste momento depois há outra coisa que tu podes sempre fazer que são os erros de quem não sabe e são aceitáveis culturalmente eu acho que são sempre aceitáveis e nós temos não é uma não é uma profissão dada a erros não é? porque estamos sempre a trabalhar com a gente que não é nosso portanto se estás a trabalhar com a gente que não é te outras tem uma responsabilidade acrescida portanto margem para erros é sempre difícil mas quando tu chegas a situações interessantes que de início eram um erro mas depois se revelaram que não eram isso é melhor ainda não é? Exatamente E essa é capaz de ser outra das vantagens de que tu emigraste quando tu és imigrante às vezes vais só andar do lado errado do passeio porque não percebias que não vies para o lado direito vais para o lado esquerdo e isso leva-te a uma loja diferente a perceber ou leva-te a um restaurante diferente ou leva-te a um sitio diferente são erros que vêm para bem Vêm para bem porque fazem-te maior e dão-te mais mundo sempre Estavas a falar e é interessante essa parte eu não tenho dúvidas nenhumas que malta que não está a ver eu acho que existe sempre um bocadinho em todos os portugueses este espírito um bocadinho de ir e de diáspora de sairmos e eu acho que não há ninguém em Portugal que nunca tenha pensado nisso pois há alguns que o fazem mas seguramente que os problemas durante uns tempos eu senti na nossa geração que de alguma forma nós éramos um bocadinho mais nós contentávamos em perceber se conseguimos seguir as tendências daquilo que estava a acontecer tínhamos pouca a ambição de estabelecer a tendência e eu acho que essa é um bocadinho a nossa periferia entre aspas em termos mentais é que nos falta essa ambição de querer ser um bocadinho mais central mas o que é interessante é que de certa forma nós confundemos um bocadinho o ser originais com o ser atuais o que não é a mesma coisa seguramente e havia uma espécie de um exercício que era ok eu tenho uma série de anúncios que nunca vão ser aprovados mas se eu vivesse num estrangeiro isto estava tudo era tudo leão estava tudo na capa da archive estava aprovadíssimo estava a ser adaptado internacionalmente e eu teria o reconhecimento que aqui nunca me vai acontecer porque eu sou incompreendido da minha própria cultura e eu por causa dessa questão que eu acho que já toda a gente passou um bocadinho por esse tipo de sensação aproveito de estar a falar contigo para te perguntar se isso confirma se existe algum Eldorado a partir do momento em que atravessas a fronteira ou se isso é tudo feito de se isso é tudo feito de algo de um doce em Alvas ali um Eldorado em Alvas não, não há em Alvas exatamente eu acho acho quem pensa isso é um bocadinho a lógica do chão está torto o mundo não está errado não é só tudo que pode estar certo nunca e o chão não está torto o chão é o que é e acho que nós temos todos milhares grandes prêmios na gaveta que nunca foram vendidos e que nunca vão ser vendidos por todas as desculpas e mais alguma mas mas a dificuldade é sempre a mesma e eu acho que cada vez mais quanto mais sénior tu ficas a dificuldade não é fazer as boas ideias a dificuldade é vendê-las e produzi-las como deve ser porque com certeza não é assim tão difícil de tu escreveres um bom guião não é se pensais no meio do dia de vez e saberes o que estás a fazer a maior parte de nós consegue fazer isso não é porque é esse o que temos e é esse o que temos depois a dificuldade está será que aquilo faz sentido aquela altura e que vai vai resolver o problema que te é proposto e depois consegues consegues acho que estamos com um bocadinho dificuldades de ligação Ricardo a ver se isso se estabiliza Ricardo vai tentar ligar-se novamente vamos a ver agora sim vamos a ver ainda estamos à espera do Ricardo que estará algures a caminho da Ásia a caminho da Europa Ricardo estás cá estás cá estás aqui já está estamos novamente juntos já está ok estávamos a falar da Elvas e da cidade de Elvas estávamos a falar de Elvas e do Eldorado portanto não não há nenhum Eldorado não é e eu acho que a diferença a grande diferença é se tu és capaz ou não de levar as ideias para a frente ou não porque clientes que não cumpres as tuas ideias há em todo lado portanto não há há com certeza não há nenhum Eldorado não há um sítio onde todos os clientes adoram grandes ideias não há um sítio onde todos os clientes lerem anuários etc mas isso também isso também também não bom a criatividade é um jogo que joga a pares não é e tu não consegues não consegues jogá-lo sozinho nem é bater bolas contra uma parede isso não existe e portanto a criatividade em si que essa é uma coisa que as agências devem procurar produzir porque colocar colocar a criatividade como uma responsabilidade do departamento criativo em si também muitas vezes não te leva a grande sucesso porque deixa-te isolado de um departamento dentro daquilo que é uma tarefa da própria empresa por isso tu sentes que é mais fácil obviamente presumo eu teres uma a criatividade ser algo que a agência em si produz e tu obviamente enquanto criativo tens tarefas muito específicas uma razão muito específica que é dares o salto criativo do trabalho do trabalho que vem de trás não é e de fazeres uma uma execução ou uma execução uma verbalização das coisas uma visualização das coisas que não é que não é óbvia mas obviamente o trabalho não depende apenas e só de quem tem o briefing criativo à frente tu tens tu tens exatamente tens o mesmo tipo de experiência aí as agências estão alinhadas nesse sentido qual tem sido a tua experiência eu não digo só apenas no Japão mas como é que como é que tens sentido como é que tens sentido essa estruturação das empresas para produzir um bom trabalho lá à frente tu aches que existe uma diferença para aquilo que conheceste em Portugal em termos da nossa organização a forma como é que as estruturas se coordenam para conseguirem produzir e entregar trabalho diferenciado às marcas que trabalham quer dizer a minha realidade de Portugal é uma realidade de há 20 anos atrás portanto é uma realidade que não faz sentido com a realidade da agenda ela não mudou assim muito, muito, muito eu quero pensar que mudou porque o mundo inteiro mudou ela adaptou sim eu acho que a matriz se mantém mas a nossa matriz mantém-se muito mas vamos assumir que houve uma evolução uma certa evolução a questão respondendo a isto de várias partes a primeira coisa que tu estavas a dizer é a responsabilidade a criatividade não é uma responsabilidade para ser muito criativa que eu acho que isso faz muito sentido e as pessoas com que eu trabalho mais hoje em dia ou trabalho primeiro são diretor de contos diretor de estratégia e o cliente deve-se ver portanto dentre destes quatro nós temos que concordar todos e temos que estar todos em sintonia temos que estar todos a gostar das mesmas coisas e a querer fazer as mesmas coisas porque se estes quatro não estão alinhados isto dificilmente vai a algum lado não acontece não acontece e o cliente tem que fazer parte desta quadra que é um elemento fundamental depois tu tens de estar numa trinca muito sólida com o diretor de contas e com o diretor de planeamento porque o diretor de planeamento vai iniciar o processo com uma estratégia que faz sentido exatamente com dois ou três pontos de vista que são válidos e que vão levar o trabalho a algum lado e não vão depositar só o problema na mesa dos criativos e o diretor de contas também vai ter uma influência positiva que vai fazer com que aquilo tudo faça sentido e fazer com que aquilo ande para a frente e mais tarde seja comprado portanto eu acho que esse é o papel do diretor criativo hoje em dia é fazer parte desta quadra de uma forma construtiva com uma visão clara e uma visão apelativa daquilo que a marca deve ser ou deve fazer e portanto essa é a primeira parte da questão mas eu acho que isto é universal não depende de país nenhum se não tens esta base vai ser difícil não é? porque vai estar andando assim para as torres obviamente obviamente absolutamente eu acho que é absolutamente universal mas sabes que eu não acho que seja universalmente implementado digamos assim eu acho que as agências têm que saber muito bem que tipo de produto é que querem é que querem produzir ao que é que vimos o que é que nos dedicamos de manhã quando acordamos isso também tem que ser muito bem definido eu acho que lá está a criativa é uma coisa que a agência produz e depois entre nós entre todos os departamentos é uma coisa para a qual nós trabalhamos pronto isso obviamente na direção criativa é a mesma coisa e na direção executiva de uma agência é exatamente a mesma coisa que é tentar criar as condições para que esse ambiente possa acontecer e possa produzir e dar-se essas condições para que as coisas aconteçam eu acho que nós temos um bocadinho a tendência muitas vezes e não estou a falar apenas porque nós estamos eu acho que é nesta indústria de se calhar olha por utilizarmos de novas ilogismos estrangeirismos etc parece que tratamos de coisas que são conceptualmente muito densas e complexas temos uma série de siglas e coisas porque parece que a coisa é extremamente complexa aquilo que fazemos e nós parece que tornamos a coisa mais complexa para parecer que dominamos uma coisa difícil quando na verdade geralmente é precisamente o contrário quem percebe muito do assunto consegue fazer com que a coisa se torne simples e nós às vezes parece em Portugal e quando eu digo que a matriz se mantém um bocadinho é porque o diálogo se mantém um bocadinho dentro da complexidade e do silogismo e o estrangeirismo e das siglas e daquelas palavras inglesas que não existem como o straining e o branding e o straining e o browning que depois dali sai pouca coisa mas eu acho que a nossa área obviamente ela tem intuitos tem um objetivo económico para as empresas que servimos e para as empresas que são nossos clientes obviamente mas a nossa atividade é uma atividade eminentemente humana e existe um bocadinho essa falta de de percepção de que aquilo que nós fazemos é uma coisa muito mais simples muito mais humana que é muito mais vem também muito mais do gut feeling do que dos MBAs eu não sei se se tu concordas com isso ou não nós estamos a falar de comunicação não é comunicação é empatia é tu o que é que tu tens a dizer naquele instante que faz sentido para ti para o teu objetivo não é simplicidade é muito difícil não é mas não é muito difícil só na nossa área simplicidade é muito atingir-se um filme ou um livro ou um quadro ou uma foto ou seja o que for qual é o teu produto criativo onde tem uma simplicidade extrema e que isso comunica aquilo que tu queres dizer é sempre difícil portanto acho que isso é é um desafio que nós temos que abraçar da forma mais honesta e mais frontal não há volta ao trabalho em relação aos transgirismos acho que todas as indústrias se escondem atrás disso e acho que é uma forma das indústrias se todas fazerem achar que são mais que os outros fazer perceber para usar uma expressão muito portuguesa tu falas com o pessoal de finanças quer dizer é impossível percebê-los falas que os médicos é impossível percebê-los falas que os advogados é a mesma coisa eu acho que isso não é só um mal nosso acho que é é um mal geral e e em relação a utilizar palavras estrangeiras quer dizer são modas que vêm a dançar ao francês ou ao inglês são essas coisas eu não sou grande fã mas mas enfim mas se forem boas muletas não há questão nenhuma com isso mas já se tu viste por exemplo se tiveres uma conversa com imensas siglas etc feita entre financeiros contabilistas o que quer que seja no final existe sempre ali um lado calvinista na coisa não é porque no final eu te garanto que aquilo apesar de todas as siglas etc aquilo depois no final dá uma conta e dá um número não é e tem que dar uma conta tem que dar uma conta que para ela estar terminada tem que ser o mais simples possível eu acho é que do nosso lado às vezes nós ficamos um bocadinho pela forma e vamos para o cá vamos para o cá mas eu concordo concordo contigo que isso é um isso é uma é uma realidade que diz respeito a toda a gente em todas as áreas e eu acho é que nós depois de tanta teorização devíamos chegar a alguma coisa prática e ter a ambição de que tudo o que aprendemos o que pensamos os conceitos e quando eu digo a conceptualização que fazemos no mercado do negócio os desafios do negócio da marca etc isso depois devia verter em algo que humanamente seja sensível e emotivo e mexa contigo e te faça e te faça pensar ou sentir alguma coisa que nem sempre parece existir essa ambição que o processo produz a isso o que é provável que tenha várias razões eu não acho que isso seja um problema local acho que é um problema universal porque todos nós temos as nossas fragilidades não é e neste processo em que estamos envolvidos há muitas vezes estamos mais preocupados com o nosso próprio trabalho do que com aquilo que estamos a fazer não é tipo não perca o trabalho que não seja despedido e eu acho que isto não é bem ou mal é humano quer dizer cada um tem as responsabilidades que tem e nós temos que temos que assegurar que aquilo que fazemos não é posto em casa se calhar isso às vezes vai influenciar as nossas decisões de uma forma menos boa mas tirando essa questão que é a questão privada que influenciou estas decisões para mim a avaliação é tu disseste alguma coisa relevante e se teve algum tipo de impacto no mercado e hoje em dia é tão fácil ver isso depois de uma campanha na rua se a campanha pega fogo em termos de meios sociais já sabes que aquilo disse alguma coisa relevante a alguém se ninguém menciona aquilo e tu estás a fazer pesquisas e aquilo nunca aparece e nunca ninguém menciona se calhar disseste alguma coisa que ninguém queria ouvir ou que era todo relevante isto é o primeiro impacto o segundo é se aquilo vendeu alguma coisa ou não que é fundamental na maior parte das campanhas que nós fazemos se aquilo teve um impacto real no negócio do cliente ou não porque é isso que a gente faz reclames não é? Não vai ali a pena fazer reclames temos que construir marcas que é para para vender mais produtos seja ele qual for não é? Portanto eu acho que essas duas medidas são nós não podemos perdê-las de mira não é? Porque também se não vais lá duas ou três vezes vais lá a quarta já ninguém acredita em ti não é? Tipo se aquilo não funciona se ninguém não diz nada a ninguém porque é que o fregues há de querer comprar outra vez aquilo que tens para vender não é? portanto acho que é em alto básico na nossa atividade desde o início Olha uma coisa que nós aqui se vai falando muito eu acho também que é mais ou menos universal que é há muita gente que diz e eu tendo a concordar que esta provavelmente era assim mais estimulante que nós temos para trabalhar na área de comunicação e de certa forma eu tenho também alguma tendência a entender porque hoje em dia tu estás um bocadinho menos dependente da mídia eu acho que o primário das histórias e daquilo que tu consegues criar enquanto mensagem enquanto relação com os outros acaba por ter mais ter uma permissão maior que tinha antigamente por exemplo a capacidade que tu tinhas de ter a mídia etc eu acho que hoje em dia a questão do interesse é uma coisa muito mais para que uma mensagem possa viajar não é? como é que tu tens visto a evolução daquilo que fazemos a forma como escrevemos etc e a própria atividade tu achas que ela se tem tornado mais interessante com o passado dos anos e menos circunscrita no nosso umbigo? Ah, o mais possível o mais possível eu acho que isto obrigou-nos todos a repensar o negócio eu acho que de certa forma foi ótimo quando as agências perderam a mídia que obrigou-os a centrar na criatividade deixaram de ter aquela remuneração que vinha da mídia e entretanto a partir do momento em que a mídia se abre e se expande e se fragmenta dá-te uma dor de cabeça gigante tipo como é que vais pôr isto lá fora e há milhares de pessoas a põem coisas lá fora ao mesmo tempo mas quando acertas acertas e às vezes acertas com o tweet ou às vezes acertas com o filme às vezes é um póster às vezes seja o que for portanto em termos de de sentares à mesa e fazes uma campanha e fazes estratégia de uma campanha é bem mais complexo não é? mas é acho que tens muito mais possibilidades do que quando eu comecei com o Miguel nós fazíamos pósters para o Armin e se pode ser rápido e estava feito mas não havia mais nada a fazer era aquilo era aquilo exatamente havia ali certa simplicidade que era que era mais fácil de perceber não é? exato mas hoje em dia as hipóteses são muito maiores eu acho que o trabalho que se visam o trabalho dos grandes festivais nota-se isso de uma forma muito óbvia o trabalho evoluiu muito mais muito menos circunscrito muito menos circunscrito muito mais social o trabalho hoje em dia muito mais imiscuído na cultura popular e das pessoas quando dizeste ok fazes um rádio fazes uma imprensa quando olhavas para um meio hoje em dia olhar para um meio como o digital é muito diferente tentar fazer uma análise isso lembro-me de um grande anúncio que tu fizeste com o Miguel aliás foi o Leão de Ouro um dos primeiros Leões de Ouro em Portugal foi o anúncio do Agrafo e que eu presumo que tenha nascido também de uma observação muito ponderada muito longa para aquele meio que tu tinhas e como é que podes operar qualquer diferença naquele meio que era uma revista aberta mas o que é facto é que conseguiu para todos é que hoje em dia é o meio mais complexo e que foi uma opção do Quimbra com o Agrafo não é? que aquilo é típico a opção de vir a toda da arte porque tens de ter cuidado com a dobra não é? não mas na altura tu tinhas as sim mas tinhas a cola em spray e os x-atos etc portanto os Agrafos era uma altura muito analógica nesse aspecto era e eu acho que aquilo era um devia vir uma aula qualquer que era tipo não podes ir para o meio da página dupla porque aquilo dobra-te dobra-te a imagem ou corta-te o título ou coisa de gente portanto o Quimbra devia estar obcecado com essa com essa dobra e então vais vais dar a um agrafo não é? porque é mais uma vez é transformar este problema nessa solução não é? e eu acho que na nossa atividade e quando estás a começar é olhares para os problemas e tentares descobrir onde é que está a solução que eles estão a esconder porque eles estão a esconder estão a esconder uma solução e às vezes pode ser um leão d'or nunca sabes sem dúvida e olhaste para o grafo e foste embora tipo ah deixa lá estar o grafo em paz porque se tu me vais sentiar se calhar vais passar ao lado de uma conclusão interessante é verdade mas hoje em dia é muito mais complicado tu colocares eu não diria que é mais complicado tu tens tu tens uma concorrência diferente porque não tens a publicidade que está parametrizada dentro de um bloco publicitário só portanto a tua mensagem compete com muito mais estímulos muitas coisas diferentes e hoje em dia eu julgo que é muito importante para nós foi sempre importante mas cada vez mais importante nós temos a capacidade de dominar as nossas ferramentas seja para aqueles que trabalhem mais numa área visual seja aqueles que trabalham na área de escrita portanto eu não me canso de dizer aos cópios que trabalham connosco o importante que é tu saberes escrever utilizares bem a tua ferramenta e para mim na minha opinião acho que a escrita o poder da palavra do raciocínio da articulação desses raciocínios é cada vez mais importante quando tu concorres contra tantos scripts de tanto lado em todo lado o que é que tu achas em relação a essas é porque muita gente diz ah eu sou um cópia muito visual e tal eu compreendo quando pensas visualmente nas coisas quando pensas quando uma ideia se forma à tua frente tu tens uma imagem associada a ela obviamente mas é muito importante a ferramenta dos cópios hoje em dia são todas as ferramentas importantes mas a escrita acho que está a assumir um papel sim sim a imagem é um bocadinho a rainha não é? porque vivemos sempre a rainha com meios sociais que estão muito baseados em imagens ou paradas ou em movimento mas há um complemento de escrita que se tu não dominas e a escrita está reduzida ou está limitada a um certo número de caracteres hoje em dia não é? quer dizer se tu não sabes escrever vai ser difícil que tu conseguires escrever para esses meios estás a perceber? ou se estás sempre a escrever com os vergonhos ou se estás sempre a escrever com adjetivos vai ser difícil porque não tens aquele tempo todo a imprensa para estar ali com grandes conversas ou não tens aquele tempo todo a televisão para estar ali com grandes conversas portanto eu acho que o teu conselho para as copies é fundamental é bora ler mais bora escrever mais e embora não lês só publicidades esse é absolutamente fundamental porque lá está eu acho que é muito importante teres cultura publicitária saberes o que é que é feito acho que é importante teres essas referências mas acho que as tuas inspirações as referências a articulação do teu raciocínio tem de ser feita fora do nosso universo tens de olhar para o mundo à tua volta é esse mundo que estás a tentar influenciar não é o mundo dos publicitários sim e mais uma vez qualquer que seja a tua área criativa tu tens de estar sempre a roubar vôos de casa porque se estás a roubar em casa quer dizer não é bom negócio andar a roubar em casa ou perto de casa porque os teus vizinhos vão perceber e depois vão chamar a polícia e depois vais preso tens de roubar sempre muito longe estás a perceber que é para ser uma conclusão nova porque senão vais andar ali no mesmo exatamente e uma associação nova de coisas lá está é procurar-se a originalidade e não e não seres contemporâneos apenas não é porque é fácil ser-se contemporâneo saber o que é que está a acontecer mas o mais difícil é fazer acontecer olha eu quero um livro diz eu suponho que nós temos mais ou menos mais ou menos quatro cinco minutos ainda na nossa conversa eu não sei se tu se tu queres algum tema que não tenha sido aflorado que queiras trazer para aqui não é que isto tenha sido uma conversa muito estruturada ou planeada mas mas para não ser sempre eu aqui a digamos assim a puxar a puxar a conversa se tu quiseres algum não sou só eu que estou a puxar a conversa mas se tiver algum tema a debater só que não e eu tenho mais o meu eu tenho mais aqui o tempo à frente do que tu ok antes de mais muito obrigado pelo convite e mais uma vez desculpa pelo atraso e muito obrigado ao clube também eu acho que que a pergunta que mais mais vezes me chega de Portugal é como emigrar ou o que fazer ou se há uma se há uma forma melhor para o fazer e eu acho que não acho que não há nenhuma forma melhor para o fazer acho que é sempre difícil emigrar porque tu estás a sair de casa e estás a ir para um sítio que não sabes não é não sabes se as pessoas vão gostar de ti ou se tu vais gostar das pessoas o que é sempre o mais importante mas acho que se há essa há essa vontade há essa urgência acho que deves fazer se tens essa possibilidade porque não é porque nós tu és criativo que vem do Brasil ou vem da Argentina que eram os países que têm estado mais na moda ultimamente que tu vais funcionar melhor ou porque vens da Suécia que agora está menos na moda isso não é garante nada aquilo que garante é aquilo que tu queres fazer e a determinação que tu tens e os conhecimentos que tu tens e a vontade que tu tens de fazer portanto acho que é que é fundamental que isso seja feito com confiança mesmo que essa confiança não faça sentido nenhum e que seja totalmente uma ilusão tua que se calhar era o meu caso e pronto ia funcionar tudo muito bem e depois te sigas lá e não não funciona mas tu tens tanta confiança vais tão à vontade achas que aquilo faz-te fazer tudo sentido pá quando te levas a primeira paulada na cabeça tu nem notas não é? porque tipo estás embriagado na tua própria confiança e tipo ah isto vai continuar a funcionar até que aquilo funciona mesmo quanto mais não seja por inconsciência portanto não há não há nenhum segredo para isso ser feito e eu acho que há já muitos exemplos na altura quando quando nós emigramos eu e a Cláudia não havia muitos portugueses que tivessem trabalhado fora eu acho que o Pedro o Paulo o Zé Ricardo Cabasso também tinha já trabalhado não havia Paulo para falar de Paulo Bil sim portanto havia havia poucos e eu lembro um dia cheguei ao Aydan e disseram ah 13 primeiros portugueses que a gente tinha e eu fiquei assim a ir para eles ok diz-me que vocês saem pouco e que veem poucas pessoas porque eu tinha muitos portugueses portanto mais uma vez tipo mudar mudar essa perceção e não fazer não achar que nós somos mais uma vez menos que os outros não é? e se há uma parte exótica em nós que eu sinto muito aqui qualquer referência sul-europeia no Japão é altamente exótico as pessoas veem uma foto do Alentejo e é coisa demais para todo mundo usar essa diferença como tua vantagem de perceber e no nosso trabalho é a mesma coisa tipo quão diferente é a dieta que tu vais fazer eu não estou a dizer também que tu tens uma dieta muito rigorosa e muito sofisticada e muito acho que deve-se comer coisas boas e más porque é dessa mistura que vai sair alguma coisa interessante os programas de guarda exatamente ali há muitos sítios que aquilo não fazia sentido nenhum alguns eram verdadeiramente urgentes mas às vezes encontras coisas boas encontras muitas vezes coisas boas na descoberta só não encontras coisas boas no mesmo sítio se já passasse mil vezes para o mesmo sítio e mesmo assim até podes tudo depende do teu olhar mas como como tu dizias na nossa conversa prévia exatamente e passear faz bem passear lava a alma ao Ricardo eu acho que estamos mais ou menos no final do nosso timing do nosso tempo olha eu vou falar de estrangeirismos e um timing é um ótimo é uma ótima forma de terminar de falar do nosso tempo eu quero mais uma vez agradecer-te é um ótimo final para quem falou muito estrangeirismos vou fazer aqui um finishing com a questão do timing e quero-te agradecer estás aí acordado perto da meia-noite presumo já está ótimo foi um prazer uma terra que eu gosto muito espero poder visitar e estar contigo em breve enquanto a família os cumprimentos a todos e espero que a nossa que a malta que esteve aqui conosco junto a nós eu sei que o Miguel e o Zé Campos estiveram conosco mando-nos desde já também um abraço para eles e mais uma vez agradecer-te muito a tua presença conosco e pronto sempre uma inspiração e que tudo continue a correr pelo melhor obrigadíssimo foi um prazer até à próxima é um prazer para a semana para a semana estarei estarei do lado onde estão todos os outros a ver-te para a semana não eu presumo que será em setembro agora a próxima conversa mas cá estarei do lado onde deste lado a ver-te com o teu companheiro a tua companhia obrigadíssimo até à próxima um forte abraço um forte abraço um forte abraço a todos um forte abraço a ti Ricardo um abraço obrigado obrigado